Se eu acordasse todo dia, um seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria, dá pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esforço viraria um bar, mona lisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Pouco a pouco o vazio se confeta O errado se acerto, o quebrado consegue E assim tudo muda mesmo sem mudar O paz se multiplicou, que bom que você chegou É a sua má Eu ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só vi de ver Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Tchau, tchau